Fim de ano na Globo, as confusões de um sedutor. Você realmente me acha um grande mulherengo compulsivo? Ele queria amar todas as mulheres do mundo e acabou vivendo as mais incríveis aventuras. Não pode matar uma busca. Posso se ela estiver transando com a minha cabeleireira. De Blake Edward, as confusões de um sedutor. Filme inédito, hoje em Supercine Especial. Filme inédito, hoje em dia.